Pessoal, estou de volta agora com um novo tema de direito administrativo. A gente começa agora a falar sobre a improbidade administrativa. Acredito eu que vai ser um ponto importante para a prova de vocês, de delegado de Polícia Civil de Pernambuco. A lei de improbidade sofreu alterações importantes em 2021 e, por isso, eu acho que é bom a gente dar uma estudada, a gente dar uma repassada em alguns pontos aqui. Mas, desde já, lembrando a vocês, é importante estudar a lei 8.429 toda, que é a lei de improbidade, porque qualquer ponto dela pode aparecer para a gente em prova. Só lembrando aqui, então, quando a gente fala de improbidade administrativa, nós temos a previsão da improbidade. Lá na nossa Constituição, o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, traz consequências pela prática do ato de improbidade. E temos a lei 8.429 de 92, que sofreu alterações importantes em 2021 pela lei 14.230 de 2021. Na verdade, essa lei 8.429 foi praticamente toda transformada e, por isso, como eu disse, acho que é importante a gente passar, né, repassar alguns pontos importantes de alterações que nós tivemos, tá? Mas essa lei 14.230 de 2021, ela praticamente transformou a lei de improbidade administrativa. Primeiro ponto com relação à improbidade administrativa que eu coloquei para a gente repassar é a questão da necessidade de que a conduta, ela seja dolosa. Durante muito tempo na improbidade administrativa, nós tínhamos, né, no texto antigo da lei 8.429, a possibilidade de que a conduta, no caso do ato que causava o prejuízo ao erário, ser culposa. A gente tinha a previsão lá na lei que a conduta dolosa ou culposa que causasse prejuízo ao erário poderia ensejar a responsabilização pela lei de improbidade. Agora, gente, não temos dúvida, mas é necessário que se comprove que a conduta foi dolosa. O artigo primeiro, parágrafo primeiro lá da lei 8.429, ele vai trazer para a gente que são considerados atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei ressalvados tipos previstos em leis especiais. Eu posso ter, né, outros tipos, outros atos de improbidade que sejam previstos em leis especiais, como por exemplo, o Estatuto da Cidade, a Lei das Eleições, mas para a Lei 8.429 vão ser considerados, então, atos de improbidade. As condutas dolosas que sejam tipificadas nos artigos 9, 10 e 11. A gente vai trabalhar esses artigos, né, são os artigos que trazem as espécies de atos de improbidade. Então, o 9 que fala dos atos que causam enriquecimento ilícito, o 10 que fala dos atos que causam prejuízo ao erário e o artigo 11 que traz os atos que tiverem princípios. Mas o que é que eu quero deixar claro aqui é que a conduta, ela precisa ser dolosa. A Lei 8.429, com essas alterações, ela traz de forma muito clara e vai repetindo o tempo todo de que a conduta, ela precisa ser dolosa. O artigo 1º, parágrafo 2º, ainda falando do dolo, ele fala que o dolo ele precisa ser específico. O que é um dolo específico, gente? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9, 10 e 11. Então, para que eu responda por um ato de improbidade, eu tenho que ter atuado com essa vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito que nós temos nos artigos. Então, a vontade livre e consciente de ter um enriquecimento ilícito, de causar um prejuízo ao erário ou de ferir um princípio praticando um dos atos lá do artigo 11. Então, o dolo, ele precisa ser específico. Nós tivemos a exclusão, então, agora da conduta culposa. A Lei 8.429, ela não possibilita mais a conduta culposa para responsabilização por atos de improbidade administrativa. Inclusive, isso já foi discutido no STF. O STF foi analisar se era inconstitucional ou não essa necessidade de que a conduta seja dolosa. E o STF falou que não. Não existe inconstitucionalidade que é perfeitamente possível, então, se a lei traz, né, essa necessidade de que a conduta, ela seja dolosa. Tá certo? O STF, ele traz esse entendimento para quem quiser dar uma lida, acho que vale, tá, uma lida nessa decisão. No informativo 1065. Informativo 1065, que é de 2022, do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele fala que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a responsabilização na improbidade administrativa. Então, para a improbidade administrativa, a responsabilização, ela é subjetiva. Por quê? Porque é necessária a conduta dolosa, tá certo? Um segundo ponto que eu queria trabalhar aqui nesse bloco rápido com vocês é com relação aos sujeitos que se enquadram, né, dentro da ideia de improbidade. Quando a gente fala dos sujeitos passivos do ato de improbidade, o que a gente quer analisar é quem é que sofre atos de improbidade, né, contra quem, contra quais pessoas jurídicas, se praticados os atos que a gente tem lá nos artigos 9, 10 e 11, vai ser considerado improbidade administrativa. E aí, com relação aos sujeitos passivos do ato, nós temos essa previsão lá no artigo 1º, nos parágrafos 5º a 7º. E aí, eu quero trabalhar com vocês exatamente isso. Quem é que pode vir a sofrer um ato de improbidade administrativa? Quem é que, caso eu pratique, por exemplo, um ato de enriquecimento ilícito, vai ser considerado improbidade? E aí, a lei, né, lá no artigo 1º, nos parágrafos 5º a 7º, vão trazer para a gente que podem sofrer atos de improbidade administrativa. Primeiro, a administração direta e indireta de todos os entes federativos. Então, se eu pratico esses atos que nós temos na lei, né, de forma dolosa, contra a administração direta e indireta, eu vou responder por improbidade administrativa. Se eu me enquadrar, claro, nos sujeitos ativos que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né, mas então vamos imaginar, eu, agente público, participando, né, praticando um ato contra administração direta ou indireta, esse ato pode se enquadrar como improbidade administrativa. Além da administração direta e indireta, também pode sofrer atos de improbidade a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo. Então, a entidade privada que recebe algum tipo de ajuda da administração através de uma subvenção, de um benefício, de um incentivo, também pode vir a sofrer atos de improbidade administrativa. E, por fim, nós temos a entidade privada para cuja criação ou custeio um erário haja concorrido ou concorra para o seu patrimônio ou receita anual. Então, aquela entidade que não faz parte da administração pública, mas que recebeu ou que recebe alguma ajuda do erário, alguma ajuda dos cofres públicos, pode vir também a sofrer um ato de improbidade administrativa. O que é importante destacar aqui é que, de acordo com a lei, caso o ato de improbidade seja praticado contra essas entidades privadas que recebem ou que receberam ajuda do erário, o ressarcimento de prejuízos fica limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, quando essa entidade que recebe ajuda do erário de alguma maneira, ela sofre um ato de improbidade administrativa, vai ser ajuizado uma ação de improbidade administrativa. Só que, lá no final, na sentença, quando o juiz vai determinar o ressarcimento desses prejuízos, na sentença da ação de improbidade, ele vai se limitar a devolver aquilo que causou, de alguma maneira, efeitos ou consequências para os cofres públicos. Tá certo? Então, essas são as entidades que podem vir a sofrer atos de improbidade administrativa. Ainda com relação aos sujeitos, agora eu quero analisar com vocês os sujeitos ativos do ato de improbidade, ou seja, quem é que pratica atos de improbidade administrativa. Primeiro artigo que nós vamos ter lá na Lei 8.429, que traz quem é que pratica um ato de improbidade, é o artigo 2º que vai trazer para a gente o conceito de agentes públicos. E esse conceito de agentes públicos, é interessante chamar atenção, ele vem num sentido amplo. Então, vai ser considerado agente público e, consequentemente, pode vir a praticar um ato de improbidade qualquer pessoa que exerça uma função pública. Ainda que de forma remunerada, ainda que sem remuneração, ainda que de forma temporária ou de forma permanente, do jeito que for, se a pessoa exerce uma função pública, ela vai se enquadrar no conceito de agentes públicos do artigo 2º e ela pode, então, entrar como alguém que pratica um ato de improbidade administrativa, ela pode vir a responder, então, eventualmente, numa ação de improbidade administrativa. E uma novidade que nós temos aqui no artigo 2º é que ela traz, inclusive, o agente político. Nós já tivemos uma discussão com relação à possibilidade do agente político responder por improbidade administrativa. Eu vou voltar nesse assunto com vocês daqui a pouco, trazendo a decisão do STF com relação a isso, mas o próprio artigo 2º, agora, quando ele fala de agente público, ele também já fala do agente político. Então, a gente não tem dúvida, tá? Os agentes políticos, salvo ao que a gente vai trazer daqui a pouco da decisão do STF, né, que traz uma exceção, o agente político, então, ele pode também responder por um ato de improbidade, ele pode ser réu em uma ação de improbidade administrativa. Além dos agentes públicos, também podem vir a responder pelo ato de improbidade, de acordo com o artigo 3º, o particular que induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, o particular que induz ou concorre de forma dolosa para a prática do ato de improbidade administrativa, também pode vir a responder como réu em uma ação de improbidade administrativa. Então, não é só o agente público. Sempre precisamos ter essa imagem do agente público, tá? O agente público é uma figura necessária quando a gente fala de improbidade, mas é possível que esse agente público, ele tenha atuado em comum e com o particular, que de alguma maneira induziu ou que concorreu dolosamente para a prática do ato. Cuidado que no texto antigo da lei, ele também falava, né, a lei também falava no artigo 3º, do particular que se beneficiava direto ou indiretamente do ato. Mas esse particular que se beneficia, ele não está mais previsto em lei, tá? Então, para o particular ele responder por um ato de improbidade, ele tem que ter induzido ou concorrido de forma dolosa para a prática do ato. E aí, só para finalizar esse nosso blog, eu coloquei uma observação com relação aos agentes políticos. Nós vimos que os agentes políticos estão previstos expressamente agora, né, na lei 8.429. Porém, acho que é importante a gente lembrar da decisão do STF, que é anterior, inclusive, a essas alterações da lei de improbidade, que já falava sobre a possibilidade do agente político responder por improbidade administrativa. Só que o STF, ele trazia uma ressalva, que era o presidente da república. O STF, ele falava que sim, os agentes políticos poderiam responder em uma ação de improbidade administrativa, pelo fato de que eles se submetem ao que o STF chamou de duplo regime sancionatório. Porém, o STF trazia uma exceção, que era o presidente da república, tá? Essa decisão do STF, ela aparece para a gente lá no informativo 901, do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse para vocês, é uma decisão anterior às alterações da lei 8.429. A lei 8.429, ela já inclui o agente político, né, como possível de se responsabilizar pelo ato de improbidade, a lei 8.429, ela não traz ressalva nenhuma com relação ao presidente da república. Porém, agora em 2023, o STF voltou nesse assunto e o STF, ele reiterou aquilo que ele já tinha trabalhado lá nessa decisão do informativo 901 e ele continua repetindo a questão da ressalva do presidente da república, tá? Então, é importante a gente lembrar dessa questão. O informativo 1105 do STF, que é um informativo de 2023, traz uma decisão do STF em que ele está tratando de agentes políticos e que ele traz ainda essa possibilidade do agente político responder por improbidade, salvo o presidente da república. Pode citar uma outra decisão aqui, no informativo 779 do STJ, em que o STJ está falando de prefeito e ele fala que o prefeito pode responder por improbidade, né? O prefeito é um agente político, então o STJ, né, de acordo, né, seguindo o entendimento do STF, traz essa possibilidade, tá certo? Então, trabalhamos aqui quem é que pratica e quem é que sofre atos de improbidade administrativa.